Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Controle 2, quem fala com vocês é o Igor E é o seguinte cara, tamo de volta aqui pra jogar um Mario Makerzinho aqui semanal pra vocês Hoje eu fiz uma parada que geralmente eu faço lá no meu canal Que é trazer umas fases muito difíceis aqui, as fases do Super Expert E hoje eu dei de cara com o criador brasileiro, vamo ver se deu certo Nightmare Train Castle Vamo ver se essa daqui é boa, feito pelo Jean Batman Puts, dei mole Ah merda Merda Ok, aí sim, tomei dano de burro Puts, guerila, né cara Poxa, guardou de Mario Mandem mau, mandem mau, ai corre corre Corre, corre, corre corre, 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 corre... Deu! Deu! Merda! Não! Ah, não! Ah, não! Cara, cheguei mó longe. Cheguei mó longe, cara. Cheguei mó longe, cara. Erramos, mas acertamos, hein? Será que você não entende? Ih, rapaz. Ah, GG, rapaz. Que é jogador de Mario, né, meu parceiro? Bem que faltou quase nada ali pra acabar o tempo, né, cara? Ih, rapaz. Mais fase feita por o brasileiro aqui, ó. Fail Streams Final Fright. Feito pelo Brunástico. Brunástico, o que que você tá fazendo? O que que é aquilo ali, cara? Tá babando? Ah, um bigode com duas boas? Eu não sei. Não consegui identificar. Ah, correria também. Já me morri. Eu sou um pombo. Beleza. Ah, tá. Tinha que pular aqui. Tá bom. É, está... Moleque, bagulho de... Pô, tomei? Ah, tinha que pular. Ué, cara. É, acho que é pra fazer isso mesmo. O problema é o babu equilíbrio que não quer, né? Ah, vai, vem, maluco. Funcionou. Ih, rapaz. Tá. O outro. Cara, é uma coisa mais absurda que a outra, cara. Isso tudo acontece porque é por causa do pombo. Vamos acertar o pulo, hein? Tô ligado. Caraca, cara. Calminho. Isso aqui não dá nada, não. Isso aqui... Acabei de tomar um antialérgico. Tô cheio de sono. Nariz escorrendo. Tô tranquilão. Aê, cara. Aê. Ué. Não adianta. Não adianta, cara. Nossa. Agora deu certo. Agora deu certo. Mas deu errado depois. Merda. Porcaria. Puxa... Meu Deus do céu, cara. Ok. Será que deu certo? Eu tomei um dano ali. Ah, precisava ter o... Precisava ser grande. Ah, cara. Quando eu finalmente passo em forma de pombo. Uh... Não adianta, cara. Eu gostava ter o... Boa Acho que deu, hein Crum, crum, crum Aê, moleque Passei de pombo Agora vamos pra uma automática Musical, e essa daqui é pra quem é fã de Zelda Eu nunca joguei Esse aqui é o Wind Waker Eu acho Então eu não tô ligado, mas se você jogou Me diz aí depois se tá legal Se ficou bem parecido mesmo Nossa Como musiquinha tá muito boa Tá bom, eu tô ligado Né Agora eu preciso entrar na porta Senão vai ficar rolando um loop aqui Diretão Esse Mario é um comédia Bom gente, então é isso Vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, se inscrevam no canal Dá o like, acionam os favoritos Aqui, aqui ó Beleza? E dá uma olhada aqui na descrição também Se você quiser mais conteúdo de Mario Maker Você pode dar uma olhada no meu canal E se você quiser, sei lá, fazer parte da BBTV Tem os links aqui na descrição também, beleza? Então é isso Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau